Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa cabeça pra cima como eu sempre gosto de falar aqui é isso mesmo, gosto de repetir todo dia que esse é um momento delícia pra mim é um momento de estar com você e podermos conversar sobre temas relevantes temas que ao pensarmos sobre eles ao refletirmos sobre eles isso pode nos ajudar no nosso dia a dia pode melhorar a nossa qualidade de vida a nossa relação com a vida mas eles tem a ver com aquilo que a gente faz com aquilo que a gente pode fazer muitíssimo obrigada pela sua companhia pela sua audiência, pela sua participação conosco através de todos os nossos meios de comunicação é muito bom saber que temos você conosco e que nesta relação o que a gente faz aqui na Boas Novas tem conseguido abençoar você te trazer alegria, te fazendo conhecer o amor de Jesus graça e paz sobre a vida de todos vocês e a você querido semeador que tem nos ajudado nessa jornada que tem orado por nós que tem contribuído financeiramente o nosso agradecimento e a nossa oração pra que o Senhor continue mantendo acesa essa chama aí no teu coração pra semear no reino de Deus e que ele possa te cobrir de graça, paz, misericórdia em todos os dias da tua vida mas essa mesma oração é a oração que fazemos pra todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima e na Rede Boas Novas um abraço a todos vocês no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é da maior relevância é muito interessante porque estudos têm afirmado que as crianças elas só aprendem quando elas se sentem seguras e quando elas se sentem cuidadas sentem alvo de cuidados pelaqueles que tomam conta delas e também pelo ambiente em que elas estão vivendo aqui no Brasil e particularmente na cidade do Rio de Janeiro a gente tem vivido um tempo muito difícil um tempo em que muitas das nossas escolas elas têm sido um ambiente de medo em função da violência e da falta de segurança pública isso nos estimula a refletir sobre um tema que consideramos de fato importante como que as questões emocionais impactam todo o processo de aprendizagem é sobre isso que vamos conversar com os nossos especialistas de hoje começamos com o nosso informativo segundo especialistas as emoções interferem diariamente em nossas ações dificultam o raciocínio lógico e interferem em nosso aprendizado participam nesta etapa partes importantes do cérebro que realiza as funções de acordo com o ambiente o equilíbrio mudanças efetivas estímulos e emoções na promoção do conhecimento estabelecer quais partes do cérebro participam deste conjunto de emoções na aprendizagem e quais são essas interferências é crucial para que a pessoa assimile e acomode seus saberes de acordo com diversas teorias da aprendizagem postuladas por renomados autores o processo de aprimoramento e fixação do conhecimento se baseia principalmente na concentração desses aspectos emocionais de cada indivíduo sobre aquilo que está sendo introduzido em sua linha de raciocínio Pois é, né gente aprender é uma ciência aprender tem a ver com um conjunto de questões por melhor que seja o professor ele sozinho não dá conta dessa questão dentro de uma sala de aula é preciso a gente ter condições condições inclusive emocionais a gente quer muito conversar sobre essa questão dos impactos do desenvolvimento do desenvolvimento ou das questões emocionais no processo de aprendizagem porque nós todos nós somos humanos seres integrais e precisamos estar inteiros para poder aprender aprender inclusive as questões de educação formal vamos refletir sobre essa questão no programa de hoje gente tenho um time super especial para conversar conosco no programa de hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Ariana Florencio ela que é psicóloga escolar muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigada pelo convite é um prazer isso aí vivendo nesse ambiente de escolas como psicóloga exatamente lidando com as questões até emocionais das crianças sem dúvida as questões emocionais elas estão muito presentes no dia a dia na rotina escolar e quando a equipe é multidisciplinar e cada um trabalha com um foco o aprendizado da criança e do adolescente é muito mais amplo eles conseguem reconhecer emoções perceber momentos de medo de angústia e quando eles aprendem a lidar com esses tipos de sentimentos existe uma maior clareza para o conteúdo programático do professor da equipe pedagógica é isso aí é isso aí vamos já já aprofundar essas questões todas muitíssimo obrigada de verdade obrigada a vocês pela sua presença aqui também conosco hoje o Roberto Oliveira Ferreira Roberto é professor de música e ele é também pedagogo e muitos de vocês vão lembrar do Roberto porque ele ficou aí conhecido por ter tocado violão para as crianças dentro da escola durante um tiroteio aqui no Rio de Janeiro muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente bom dia Serece bom dia a todos é uma satisfação estar com vocês isso aí muito bom a gente quer conhecer a sua experiência e quer entender também aí com você os momentos que você viveu nesse ambiente de insegurança e também de medo né nas nossas escolas aqui no Rio de Janeiro vamos já já aprofundar essa questão tá bom obrigadíssima e completa o nosso time de hoje a Fernanda de Barcelos Fernanda é mestre em educação psicopedagoga muitíssimo obrigada eu agradeço demais porque essa questão emocional trabalhar com os alunos de comunidade é o que eu faço há 17 anos então eu trabalhei na Vila Cruzeiro na Maré e na Rocinha hoje eu trabalho no canal do Anil que atende a comunidade de Rio das Pedras e de Cidade de Deus então assim a minha vida inteira foi dedicada a esse perfil de aluno que a gente vai abordar aqui hoje muito bom muito bom excelente porque é muito por aí que a gente quer falar a gente sabe que o ambiente de instabilidade ele não acontece só nas comunidades as vezes a gente passa uma régua assim acha que na comunidade é uma coisa e fora é outra diferente mas não é verdade não é assim a gente nas melhores escolas tem a instabilidade emocional mas de fato a gente está querendo trazer esse contexto da instabilidade da insegurança pública que está acontecendo aqui no Rio para poder chamar atenção para esse fator emocional e essa importância no processo de aprendizagem hoje a gente vive um tempo em que aqui no Rio a notícia é que de mais de 20 mil crianças elas estão fora de sala de aula as aulas paradas por conta da falta de segurança pública o que vocês me falam a respeito dessa realidade desse momento com relação a instabilidade que você trouxe que não é exclusivo de comunidades eu não trabalho em nenhuma escola de comunidade trabalho em três unidades nos centros da Baixada Fluminense e essa questão da segurança pública está em toda parte hoje a gente não pode segmentar exclusivo é claro violência é diferente mas os alunos são assaltados saindo da escola chegando na escola essa instabilidade gera síndrome do pânico um aumento de abandono de estudo enfim eles tendem a ter medo de sair de casa medo de sair da escola então é um processo que atrapalha todo o desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente sem dúvida essa questão da instabilidade emocional porque os pais também são diretamente afetados pela violência e por todas essas informações que chegam para eles por internet por TV os meios de comunicação a fim de informar também trazem certo desespero para os pais e para os alunos e isso tem sido apresentado sem dúvida isso tem refletido muito no desenvolvimento acadêmico dos alunos perfeito Roberto como é que você que tem vivido dentro desse contexto também como é que você tem percebido a reação das crianças nós estamos falando mais de crianças vamos já já expandir essa história mas como é que você tem percebido essa reação dos alunos vivendo nesse contexto de instabilidade eu hoje estou tendo o privilégio de trabalhar também com os pequenos criancinha de 5 6 anos de idade eu vou dos 6 aos 60 já com 35 anos de magistério já toda a quarta década de magistério e comecei como seminarista em São Paulo fui para Petrópolis realidades bem diferentes e eu sou um homem de fé fiz o concurso em 2001 e fui enviado digamos para a décima crê que é o fim da linha na décima crê eu fui enviado para o Antares é uma comunidade muito conhecida de constantes conflitos e coisas essa semana passada mesmo foi noticiada queima de ônibus etc enfim e ali eu me deparei de um prédio completamente diferente sem pintura com marcas de tiros e balas o próprio ambiente já um ambiente completamente assustador para a minha história eu já tinha há bastante tempo de magistério porém em Petrópolis e eu só tive uma resposta para mim mesmo quer dizer é aqui que eu tenho que estar é aqui que o senhor me mandou para aqui aqui alguma coisa vai acontecer em pouco tempo nasceu uma orquestra de flautas ali quem me conhece sabe dessa história todos os jornais já revelaram isso e as crianças que não conheciam Milton Nascimento muito menos Tom Jobim daqui a pouco estão tocando Wave Coração de Estudante e aí depois a gente fazia o processo de estudar esses autores e vencemos o festival o FESEM em 2005 com a música Bicho do Mato quer dizer ali começou uma história então me atendo a sua pergunta então a gente vê ao longo dessa história crianças que tem o seu lar no seu lar o papai a mamãe ou a mamãe ou o papai então essas crianças nos trazem uma informação pedagógica diferente uma qualidade de vida psicológica diferente mas a grande maioria é criada pela vovó pelo vovô aí vem todo um processo depois nós vamos conversar sobre ele com a nossa psicóloga aqui então dificulta bastante outro problema elas não dormem direito os conflitos noturnos as guerras os tiroteios então muitas crianças a gente eu percebo um grau de concentração muito pequeno então você em sala de aula você tem 40 alunos né então ali aqueles alunos eles têm eu venho acompanhando isso de uma maneira aleatória mas ele tinha 30 minutos de concentração uns 10 anos atrás hoje eles estão tendo 15 minutos de concentração eu tenho uma aula que eu faço é orientada pela musicoterapia então eu toco uma música na flauta uma música clássica e peço que todos durmam durmam abaixem a cabeça relaxem não pode dormir a aula chama-se viajando com a música e no final daquela aula eu percebo que crianças dormem profundamente depois você vai pesquisar aquelas crianças não dormiram em casa o que houve lá tiros e brigas papai mamãe então você percebe várias coisas nessa aula então é só para fazer uma introdução e eu quero ir no no item da falta de concentração da desconcentração mesmo sem falar de todo um embasamento que é outra coisa que eu gostaria de falar com com as colegas aqui parece que quando eu volto às aulas após o recesso você tem que começar do zero tudo de novo tudo de novo porque é todo um processo eu queria entender um pouquinho mais isso aí também perfeito e é interessante porque a gente está falando aqui da questão da insegurança da falta de segurança pública você já deu uma ampliada aí total nessas questões mais emocionais porque a gente está vendo é o emocional daquele momento da sala de aula mas é o emocional da casa da estrutura familiar é o emocional da falta do sono tudo isso é influenciando e afetando essa criança de uma maneira profunda sem dúvida alguma é porque a estrutura de base o aluno quando ele chega à escola ele vem de uma base e essa base é o que? a família o que que nós o que que a gente vem vendo com o longo do tempo além da questão da segurança pública essa questão do conflito se ampliando cada vez mais absurdamente a gente também vê a família se ausentando cada vez mais do lar então assim uma condição básica para aprendizagem é com certeza a questão da segurança emocional uma tranquilidade se ele não tem uma segurança dentro da sua residência e isso ultrapassa o portão da sua casa e vai para a escola vai para a sua comunidade ele não tem como ressignificar ou a construir conhecimento aquilo fica tudo no ar por isso que quando o professor Roberto fala quando acontece isso é um processo que é básico eu trabalho há 17 anos dentro de comunidade dos 21 que eu tenho de magistério então assim é básico é uma condição assim normal os nossos alunos vão para um feriado prolongado vão para o período de recesso de férias escolares e ele retorna como se ele nunca tivesse entrado numa escola o que acontece ele não consegue imagina a nossa residência sem uma estrutura de base se você constrói e você não bota lá o pilar dela lá no fundo ela vai ruir acontece uma chuva ela cai acontece a mesma coisa o conhecimento ele não consegue se solidificar naquele aluno né então assim ele vai por melhor que seja a aula ele chega em casa ele ao invés de ter um ambiente acolhedor tranquilizador ele já sai embaixo de tiro pela comunidade até chegar à sua residência quando não é o tiro externo à sua residência ele encontra o conflito interno é o pai que briga com a mãe a mãe que briga com o pai é um ambiente totalmente desestruturado é o irmão que bate são coisas que realmente né a psicóloga está aqui para me né amparar esse pensamento não existe como haver um conhecimento solidificado construído com uma base firme num ambiente dessas circunstâncias é bacana essa tua colocação porque ela nos dá a amplitude necessária né para chegar até você em qualquer lugar do Brasil em qualquer lugar do mundo que você esteja nos acompanhando porque a gente está usando o mote do exemplo da atenção das comunidades aqui do Rio de Janeiro para falar sobre essa questão emocional mas é para você perceber como ela se amplia e como a casa como o lar né é fundamental nesse processo todo de ensino e aprendizagem e a gente percebe que o mundo todo está vivendo nessa insegurança né e é assim que o nosso tema ele chega até você ele tem relevância para você também onde você estiver eu já preciso para o nosso primeiro intervalo e eu vou dar para a dia mas a gente volta já já para continuar aqui a refletir sobre essa questão tá bom vamos lá isso aí queridos hoje a gente está aqui né refletindo um pouquinho sobre essa questão dos impactos emocionais no processo da aprendizagem como que a emoção ela pode ajudar ou prejudicar né e vocês já estão vendo pela exposição dos nossos convidados aqui quanto que esses fatores emocionais eles podem ajudar os nossos alunos ou eles podem prejudicar todo esse processo a gente está usando o exemplo do Rio de Janeiro mas não se limita né a questão da segurança emocional ela vem de muitos muitos outros fatores né é que hoje tem abalado mesmo o nosso país como todo desemprego que assola o Brasil a gente tem que entender que está tudo interligado né absolutamente tudo de fato interligado vocês que têm estado no ambiente escolar né vocês que têm tido essa presença tão significativa quando é que dá para perceber que as crianças elas chegam e elas estão sob tensão e elas estão com dificuldade no processo de aprendizagem por questões mais emocionais isso é notório e agora eu estou falando de qualquer escola de qualquer ambiente escolar né isso dá para perceber me chama a atenção que a gente está falando sempre de criança mas o próprio Roberto disse assim eu venho de uma experiência quando eu cheguei ali na como é CRE qual é na décima CRE na décima CRE perfeito comunidade de Antares quer dizer ele mesmo o professor se assusta com o ambiente né ele tem o impacto do ambiente ou seja o ambiente ele também faz muita diferença quando é que dá para perceber essa questão da que a criança ela está abalada emocionalmente ela tem por conta disso dificuldade na aprendizagem é assim enquanto psicóloga eu não consigo perceber diretamente a dificuldade na aprendizagem por não estar lecionando nada em sala de aula mas a questão da observação porque você conhece o aluno você vê o aluno todos os dias todos os dias você percebe fisionomia como chega como vai embora a função do psicólogo escolar está muito para isso também o aluno te procura ou você percebe nem todos te procuram você pode perceber e convidar o aluno para bater um papo conversar sobre o que está afetando naquele momento ou o aluno vai em busca desse acolhimento esse acolhimento é muito importante por parte dos professores da direção da coordenação o aluno se sentir acolhido se sentir seguro se sentir protegido meio a tanta insegurança tanta instabilidade como a Fernanda trouxe a questão da base do alicerce da família e a gente vive em um momento em que a família também desestrutura porque o pai ficou desempregado porque a mãe não está sabendo dar conta disso porque as contas estão atrasando enfim e frente a tudo isso ainda existe toda uma segurança emocional que esses pais devem passar para aquela criança e para aquele adolescente e é uma tarefa difícil para os pais também com certeza embora papel da família mas é uma tarefa sem dúvida os próprios professores eles podem também ajudar nessa identificação com encaminhamento para o psicólogo escolar e essa questão toda a gente que trabalha com criança pequena mesmo por exemplo eu sou professora primária apesar de eu ter mestrado ter feito graduação eu trabalho sempre trabalhei com lecionando para crianças pequenas e a gente tem essa questão do dia a dia o convívio do todo dia com aquele mesmo grupinho de crianças diferente de um professor já de música que pega determinados dias na semana ainda assim tem a sensibilidade lógico do convívio você conhece seu aluno você não ouviu ontem mas você percebe que segunda ele estava diferente de hoje que é quinta mas a gente pega o dia a dia e a gente pega a família então eu sempre tive esse né esse dom né de trabalhar eu já nasci professora ter o diploma depois foi consequência né de um prazer uma paixão que eu tenho por isso e trabalho em comunidade e me recuso a sair da comunidade porque eu já tentei sair não consigo as crianças do asfalto como dizem né das crianças de fora elas são muito tranquilas elas não tem muitos problemas então eu prefiro estar estar na comunidade ambiente mais desafiador né exatamente e é onde eu me sinto útil porque justamente essa questão você tem que ter uma sensibilidade para você trabalhar com esse aluno a gente tem que começar a se questionar é um momento da gente começar a questionar entre a quantidade e a qualidade será que esse currículo anual ele realmente ele é necessário ser trabalhado dessa forma que vem nos impondo será que a gente não tem que ressignificar essa questão e atacar um pouquinho mais essa questão emocional afetividade porque sem afetividade não há aprendizagem opa então o que adianta eu ficar ABC e não ter aquele momento de vamos contar uma historinha vamos botar uma musiquinha vamos preparar esse aluno tranquilizar ele dar uma estabilidade para ele para ir assim eu aplicar o conteúdo Fernanda eu penso que esse tipo de provocação e por isso o estímulo da gente conversar sobre esse tema é para a gente poder olhar para a escola entender o efetivo papel da escola não só de empurrar conhecimento mas de desenvolver eu vou falar de novo da criança porque a partir dela que a gente vai criando toda essa preparação e ajudando no processo de aprendizagem sim dela criando as estruturas necessárias para a gente pensar no real significado da escola do papel da escola nessa preparação e começar a dar valor a fatores que nem sempre estão tão visíveis mas que são importantes de ser cuidados eu aqui fico dando graças a Deus e louvando a Deus por você se sentir motivada com o tipo de capacitação que tem a estar em locais desafiadores porque a gente precisa de capacitação exatamente onde há uma maior necessidade uma maior carência de especialização no desenvolvimento do ensino no desenvolvimento do ensino então se a gente identifica que o fator emocional é decisivo porque não cuidar dele e você vem cuidando desse fator tem tido essa sensibilidade usando aquilo que é aí um pouco do teu do teu conteúdo de ensino a música para ajudar crianças para ajudar crianças eu vou mostrar o vídeo aí que sensibilizou o país e que até viralizou para que a gente já conheça um pouquinho e comece a ver o trabalho do Roberto dentro daquela escola podemos rodar o vídeo enquanto você tocava e cantava com as crianças o que que acontecia nesse ambiente um intenso tiroteio conflito como sempre costuma acontecer mas naquele momento estava muito próximo dali eu tirei imediatamente e como costumo fazer as crianças de sala de aula para proteger a minha e proteger as crianças e fazer com que elas esquecessem um pouco aquele momento né então a música envolve as crianças porque as músicas são coreografadas são feitas em libras então elas esquecem eu também esqueço e no momento passa depois a gente retoma a sala de aula então o que eu quero dizer não é pegando todo o gancho da nossa conversa que a empatia essa palavra que hoje já é muito conhecida viver o mundo da criança com os olhos dela e mergulhar no mundo do outro isso tem que estar muito no educador do professor tem que acompanhar assim como o psicólogo tem que ter uso disso né então hoje o mundo dessas crianças é um mundo muito sofrido a gente percebe claramente e eu não tenho dados aqui para dizer quantas escolas tem um psicólogo para dar esse respaldo mais aprofundado nessa orientação que nós damos muito quando apareceu lá um psicólogo há muito tempo ficou pouco tempo lá então eu encaminhei algumas crianças que eu já tinha um diálogo com elas não é mas a escola não ficou muito tempo são poucas escolas não sei se alguém tem esse dado que tem um psicólogo para dar esse respaldo essa orientação a gente sabe que é é uma é uma regra né até do do ministério da educação deveria ter o psicólogo pedagogo então nós trabalhamos muito com o orientador né educacional está sempre ali então existem casos tá casos estranhos que nós não temos o orientador não sabe o que faz então muitas vezes o orientador ou orientadora é 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 muito muito quando vem de fora sem conhecer realidade ela se complica e complica bastante a vida escolar com certeza não é então no caso do CIEP onde eu trabalho Roberto Morena então tem essa essa pessoa que é muito amada e ajuda muito a essas crianças porque tem esse etos cultural dessas crianças então por que que eu comecei com a empatia porque hoje nós nas escolas somos o papai a mamãe o vovô a vovó o tio o irmão então é é que vocês se um dia forem lá vocês vão ver o carinho o amor eu não posso caminhar na escola ir no refeitório então as crianças pequenas de todo o tamanho me abraçam me atropelam e querem todas estar comigo então nesse gancho eu queria continuar esse diálogo com a psicóloga então é uma carência tão grande que você se você não trabalhar com a empatia eu vou estender um pouco mais com amor amor ao ser humano e respeito por esse sofrimento todo você não funciona e corre o risco até de pirar pois é e é o que permeia a minha vida é o que me alimenta dessa caminhada é mais um fator né que a gente traz para o professor para a sala de aula e que isso faz parte da capacitação faz parte do dom faz parte do ministério porque ensinar é o ministério e a gente vê como vocês mesmo colocaram em função do ambiente que a gente vive hoje dos novos formatos de família da instabilidade familiar a escola ela é um complemento muitas vezes muitas famílias até delegam para a escola algumas funções que não poderiam que não são delegáveis na verdade a escola complementa um professor ele vai buscar suprir esse espaço que jamais suprirá eu acho que eu vou um pouquinho além a gente não complementa a gente já está ultrapassando essa complementação antigamente complementávamos hoje a gente está chegando num patamar de fator principal na vida das crianças eu estou hoje com outro perfil de aluno eu estou com adolescentes dos anos finais do ensino fundamental e muitos se cortam muitos se cortam fazem coisas assim que a gente para os nossos padrões de antes de 21 anos atrás quando eu comecei no magistério eu jamais imaginaria que acontecesse numa escola ou com crianças e hoje a gente pega coisas assim casos que são extremamente complexos e que assim eu tenho que parar tudo do meu administrativo do que eu tiver planejado para aquele dia hoje mesmo passei na escola já me falaram de uma aluna olha Fernanda tem que falar com fulana de tal da turma tal que já está apresentando isso e assim eu não tenho formação em psicologia eu sou psicopedagoga é uma outra vertente é um outro olhar mas eu uso toda a minha sensibilidade todo o prazer que eu tenho de estar ali a preocupação com os alunos para poder sentar e conversar e assim graças a Deus dentro da minha escola esse pequeno momento só em sentar conversar o que está acontecendo abraçar e mostrar que você é uma pessoa que está ali do lado dela já muda a história isso daí assim é uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais mais e mais que nós muitas vezes somos a única pessoa que aquela criança confia na vida dela e aí você vai criando essa base essa base de confiança de segurança que dá a condição da criança mudar a história dele mudar a sua história e pensar e ter vontade de estar no ambiente escolar para aprender de verdade eu preciso ir para o intervalo mais uma vez e a gente volta já já vamos lá Muitas vezes conversando com o Paulo sobre temas que a gente faz aqui a gente usa uma expressão de que o programa fica vivo e ele tem essa coisa de ficar vivo ele tem vida própria e ele derruba todas as coisas que a gente tem para falar porque ele ganha prioridade com aquilo que os convidados estão trazendo é o que está acontecendo com o nosso programa de hoje aqui essa questão ela é tão importante tão importante vocês têm dados tão ricos para falar para a gente e trazer não é nos convencer mas mostrar a realidade da importância das questões emocionais nesse processo de aprendizagem que eu ficaria aqui horas a fio conversando e ouvindo aquilo que vocês têm para dizer para a gente mas temos um tempo e a gente vai trabalhar com o tempo que a gente tem aproveitando da melhor forma aliás vocês são craques em fazer isso no dia a dia de vocês o tempo todo eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como lidar agora com todas essas questões com toda essa carência familiar e das nossas crianças dentro da sala de aula para agora cuidar e dar conta das emoções da aprendizagem como é que faz essa coisa toda é o Roberto estava até conversando aqui no intervalo a respeito do contato é extremamente importante essa questão do contato do abraço da percepção do outro perceber o aluno como ele está abraçar mesmo ele falou sobre dar beijo na testa de alguns alunos que nem todos têm esse tipo de afeto em casa essas emoções por diversas vezes elas nem são trabalhadas muitos alunos desconhecem muitos sentimentos muitas emoções então falar sobre ensinar sobre uma aula sobre sentimentos sabe explicar o amor a paixão o carinho o afeto isso se faz muito importante nos dias de hoje porque ainda que os pais queiram talvez nem todos tenham o tempo necessário para demonstrar todo esse afeto por trabalharem muito enfim para poder manter o lar então essa questão da afetividade ela está muito direcionada para a escola né o descobrimento dessas emoções então é muito importante a gente trabalha por exemplo eu trabalho em sala de aula com alunos a questão da respiração da diferença de respiração do nosso corpo reage de alguma forma para cada sentimento com medo a nossa respiração fica mais ofegante apaixonado fica de uma outra forma apressado de uma outra forma então nós trabalhamos a respiração para o aluno aprender esse autocontrole emocional para ele se perceber enquanto pessoa ter o autoconhecimento do seu próprio corpo essas questões de respiração são questões básicas que os professores também podem passar inclusive nas escolas que não tem um psicólogo para trabalhar com isso a fronteira do contato é importante é importante que a escola se permita que a escola esteja aberta para esse aluno porque um aluno que já não tem esse contato no seu ambiente familiar ele precisa ser recebido na escola dessa maneira afetiva e aí a gente vai pensar no mundo assim porque você tem um universo dentro de casa mas dentro da sala de aula você tem hoje salas super lotadas inclusive como dar afeto como dar essa atenção que precisa ser individualizada mas coletiva como trabalhar isso para garantir essa infra emocional e ainda se preocupar com o conteúdo acadêmico então não tem receita de bolo isso vem no sangue só faz bem quem ama isso e tem a sensibilidade quando o Roberto começou a tocar no meio do tiroteio foi ninguém que ensinou a ele foi sensibilidade na hora do problema é igual um assalto você mostra o alto você tem que ter aquela de botar já pegar o cinto largar tudo e ir embora eu fui seis anos assaltada seguida no Rio de Janeiro então assim é esse tique que você tem que fazer que é o tudo ou nada é vida ou morte então assim eu como amo o que eu faço tenho a minha base da psicopedagogia eu sempre trabalhei muito isso qual é a necessidade de uma criança de educação infantil qual é a necessidade de uma criança de um ensino fundamental qual é a necessidade da criança do médio eu fui coordenadora por um tempo de uma rede enquanto psicopedagoga e a gente atendia desde o maternal até a pós-graduação então eu trabalhava todos os segmentos né e essa sensibilidade ela não pode faltar ao professor em momento nenhum senão você perde a aprendizagem ela não acontece e aí assim dentro daquela linha que eu te falei da quantidade da qualidade a família a família está ausente a necessidade de sair seis horas da manhã e voltar onze horas da noite né ela não não permite que o pai deixe o ofício dele de pai de lado então como que vamos fazer né enquanto psicopedagogas a gente tem um monte de ações que a gente pode fazer preventivas para evitar problemas lá na frente e eu faço isso paralelamente na minha escola eu faço formação de pais nas minhas reuniões de pais então assim eu oriento como suprir essa falta gente os filhos de vocês estão se cortando vocês não percebem que ele sai de casa de casaco no calor de 40 graus o que que é isso é o que carência afetiva quase 100% dos problemas que eu tenho na minha unidade escolar hoje com 875 49 alunos de segundo segmento são carência afetiva portanto você tem que ultrapassar a amplitude do aluno e tem que alcançar a família alcançar os pais porque a base é a família se você não tem a família a escola não se sustenta sozinha Celeste o nós estamos diante de um novo tempo tá estamos num deserto de muitos conflitos então nós vamos passar por ele não sei se eu estarei vivo para ver o resultado porque a guerra está grande hoje dentro de sala de aula o que menos você faz é ensinar a sua matéria você você vai ensinar o que eu sei o que eu aprendi na universidade na faculdade eu vou ensinar 5% no máximo 10% essa é a realidade mas nós que devíamos estar lá para ensinar como dizem os pedagogos modernos e realmente a escola é para o ensino nós estamos para educar para dar lição de vida para salvar em 2007 um aluno meu dos 14 anos estava contando essa história foi assassinado estudava violão eu criei já havia um projeto de banda na escola e criado pelo professor André Garcês e eu falei eu vou me envolver nesse projeto por que? pensando numa coisa aquele jovem do 9º ano 14, 15 anos ele fica esperando o exército forças armadas e etc e fica ali ocioso e fui na coordenadoria conversamos para resgatar aquele jovem aquele adolescente e hoje eu tenho mães dentro da banda pais dentro da banda jovens 19, 20 anos e que estão lá inclusive o PPP do CIEB resgatando valores em busca da paz então veja esse projeto eu já não queria nada mais com banda coisa barulhenta no meu ouvido e eu abracei tenho que suportar aqueles bumbos surdos etc mas o mais bacana é esse resgate mas eu acho que você está tocando também num ponto que a gente precisa ter atenção quando a gente fala de educação educação não se limita a conteúdo né a conteúdo acadêmico né educação é muito mais amplo do que isso e a educação envolve sim envolve a família envolve o amigo os amigos envolve a sociedade como um todo a gente nunca pode reduzir educação a você sentar num banco de escola pra ouvir conteúdo né você tem que vivenciar esse conteúdo você tem que ter formação nas diferentes áreas da tua vida eu só abri o parênteses rapidinho eu lamento eu tenho visto muitos professores que entram na educação no ensino pensando dessa forma ele ele quer saber do outro e quer estar ali para passar conteúdo e ele se frustra tremendamente e é um desastre pra vida dele graças a Deus não é esse o meu caso pra vida dele e pra vida dos alunos porque como eu disse não sei se você tem essa experiência não tenha se dado dentro da estatística mas eu consigo passar nesses longos anos nesses 14 anos que eu estou lá 5 a 10% do que eu do que eu sei mas eu acho que inclusive e por isso a gente vem vivendo um tempo em que a gente está confrontando a validade a relevância da escola do ensino onde muitos alunos eles não veem significado estar numa escola o ensino parece que ele não é é onde eu falo toda hora vamos ver a qualidade e não a quantidade vamos atacar a base o aluno perceber que você está ali que a escola está ali que a escola está presente além de muros que a escola está com ele em qualquer lugar que ele esteja a escola está presente nele enquanto indivíduo na formação de caráter na consciência crítica que a escola está presente fazendo parte da formação da personalidade dele e preparando ele para a vida sim nós temos um projeto que é ir às escolas com os alunos do MED por exemplo ir às escolas que eles vão fazer o ENEM cada professor vai para uma escola e os alunos passam por nós antes de entrarem para um momento que é decisivo que é difícil que é estressante para a vida deles então nós estamos ali para dar aquele abraço desejar aquela boa sorte de vai lá a gente está com você e assim o resultado é só um resultado mas ele entrar sabendo que eu estou aqui meus professores estão comigo a escola está comigo isso faz diferença na tranquilidade desse aluno no momento dessa prova isso é absolutamente verdadeiro se você está fortalecido emocionalmente inclusive você faz prova de uma forma melhor você alcança melhor de resultado gente não tem jeito o tempo corre e eu preciso ir para o intervalo de novo o nosso último intervalo a gente volta já já para considerações finais vamos lá isso aí meu diretor está dizendo que eu tenho três minutos para encerrar esse programa gente eu queria ficar aqui um tempão conversando com vocês muito mais conversando com vocês também porque eu acho super importante as reflexões que a gente está fazendo aqui hoje mas eu vou caminhar mesmo para o encerramento do programa queria caminhar com uma mensagem de vocês para os nossos telespectadores eu vou começar com a nossa psicóloga tá bom e aí a gente vai caminhando aqui bom primeiramente eu gostaria de agradecer o convite achei a pauta do programa sensacional a mensagem que eu gostaria de deixar principalmente para as famílias é que se atentem a esse fator emocional a essa a importância das emoções com seus filhos crianças adolescentes enfim a construção da personalidade desse indivíduo depende muito da exploração dessas emoções e do desenvolvimento delas enquanto psicólogo escolar eu posso afirmar que emoções bem trabalhadas são resultado de processos cognitivos melhores e de notas melhores resultados melhores enfim seu filho se sentir amado protegido seguro se ele tiver certeza que tem uma base familiar ele vai ser um aluno sensacional com excelentes resultados aí pela frente para o resto da vida para sempre para o resto da vida aí eu vou pular você Roberto e vou para Fernanda também quero agradecer muito feliz pelo programa de hoje e quero deixar uma mensagem semelhante a da colega psicóloga que as famílias abracem seus filhos né esse esse presentão de Deus né porque seus filhos terão muitos frutos darão muitos frutos se eles ampará-los né nessa questão emocional muitíssimo obrigada de verdade Roberto também obrigada você né pela sua participação com a gente aqui hoje e a gente vai terminar com você cantando pra gente Roberto vai ser uma alegria muito grande né gente quero deixar uma mensagem para os pais para as mães para as crianças gente muito amor muito amor um pelo outro né isso realmente salva vidas e eu através da música venho tentando passar esse sentimento e não adianta apenas cantar isso aí antes de você cantar então eu quero completar trazendo e deixando com você fechando a nossa reflexão lá o versículo bíblico que está lá em Coríntios 13 ainda que eu falasse a língua dos santos e dos anjos se eu não tivesse amor nada adiantaria ainda que eu vá para uma sala de aula e eu coloque todo o meu conhecimento toda a minha sabedoria ali disponível se eu não tiver amor nada disso vai adiantar muito obrigada pela sua participação com a gente fica na paz e a gente vai agora terminar o programa com o Roberto cantando A música Criança Esperança Quero a esperança da boca que canta e sorri pra mim Quero o calor e a vida brincar e também ser feliz Para brotar no meu peito dentro do meu coração Muita alegria mil fantasias paz e mais compreensão Música música brindes e cores sonhos de um mundo melhor Força Criança 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 e esperança Fé que levanta o astral Música Música brindes e cores sonhos de um mundo melhor Força Criança Criança e esperança Fé que levanta o astral Comigo vocês A grande roda do mundo criança Lá 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 Eu falei Poça Eu quero ter e quero ver crescer brilho no seu olhar Para sentir, cantar, chorar, sorrir, amar e sempre amar Toda a verdade que emana do nosso Pai Criador Muita alegria, mil fantasias, acreditando no amor Música, brindes e cores, sonhos de um mundo melhor Força, criança, criança e esperança, fé que levanta o astral Música